Falar de Cogna, né? Saiu um relatório do BTG Pactual sobre o setor educacional e eles enfatizaram as perdas de Cogna. Eles falaram que a Cogna perdeu participação no mercado do setor educacional. Olha só, né? Eles fizeram esse relatório temático. A pesquisa do BTG Pactual incluiu estimativas para os papéis de Anima, Cogna, Cruzeiro do Sul e Ser Educacional, todas essas empresas listadas na Bolsa de Valores. Afirmou, inclusive, que a Cogna perdeu o posto de líder do mercado para a AIDUX, que agora proporciona seus serviços educacionais para 353 mil alunos, enquanto os estudantes em faculdades, centros de ensino e cursos EAD da Cogna são 279 mil 402. Eles disseram que essas empresas do setor de educação que estão listadas têm 45% de participação no mercado, olhando o ano de 2020, e ressaltaram que as ações da Cogna tombaram 40% nos últimos 12 meses, depois de derretendo aos pouquinhos a nossa Bolsa. Segundo os analistas do BTG, o setor educacional continuou enfrentando diversos desafios neste ano, como a inflação alta, a elevação subsequente dos custos que decorre dessa inflação, vai subindo tudo, o ambiente muito competitivo e alta na taxa básica de juros num setor que tende a ser alavancado financeiramente, ou seja, se endivida e paga agora juros mais caros, sofre com isso, portanto, e também os juros subindo comprometem a renda da população, eles sofrem um pouco com o varejo, por exemplo. Destacarão os números da Cogna, no primeiro tri, prejuízo de 13,107 milhões de reais, uma redução ainda do prejuízo do mesmo período do ano passado, foi de 33,8 milhões, e disseram que, no entanto, há uma recuperação promissora nesse momento em relação ao ano anterior. Olhando para o setor, nesse caso, eles escreveram quase todas as empresas que eles cobrem, essas que eu citei ali há pouco, registraram uma captação maior no primeiro tri desse ano, recuperação sólida de alunos no presencial, e outro trimestre de aceleração consistente na captação do ensino à distância do EAD. Mas a Cogna está perdendo também a sua participação no segmento presencial. Hoje são apenas 7% de participação no mercado, a Edux tem 9%. Também no segmento EAD, que é a área de domínio da Cogna, ela está perdendo a liderança, ficou agora atrás da Vitro, que recentemente adquiriu a Unicesumar por 3,2 bilhões de reais. A Vitro vai tentando aumentar a sua participação no setor de ensino EAD. O BTG Pactual tem recomendação neutra para a Cogna, o preço-alvo é de R$ 2,69.